Música Bem, essa prova nossa começou em janeiro automaticamente aqui com o projeto de elevar o suporte da cidade de Rio Grande da Serra E essa prova nossa aqui é a primeira Nós tivemos um contingente de 121 inscritos com inscrição formada e 35 pessoas voluntárias no local hoje O nosso preço hoje dela foi R$ 30,00 o preço dela Nós temos aqui asfalto pelo menos um quilômetro A pessoa vai achar asfalto só nessa rua aqui que é a da saída da prova E na vida do Gisebelo indo e Gisebelo voltando Isso não dá um quilômetro de paralepípedo aqui Parece que ela é todinha em piso de terra aí todo, né? E deve passar alguns trechos de mata aí e tudo, né? Então deve ser um negócio mais desafiante pra gente aí, né? Música Nós teremos aqui cinco pontos de água no trecho O trecho todo está tudo demarcado com cal O atleta vai correr direto, seguindo só a listagem do cal no chão Não devemos ter problema no percurso, não A gente já participou de corridas já há alguns anos A gente é do Clube Atlético Aramaçã E a gente tem uma turma e eu estava sempre participando Ó, o pessoal que andou treinando aqui, que mora aqui pro lado de Ribeirão Pires É o pessoal aí do Rotary, do Clube de Ribeirão Eles fizeram aqui 46 minutos na semana que passou aí Então o percurso aqui eu acho que com uns 42, 41 pessoas devem terminar De Rio Grande dessa é assim, né? A maioria do pessoal daqui corre como se fosse um hobby dele Vai, um percurso simples e leve Aí eu já corro já faz algum tempo, já faz mais ou menos uns 3 anos, por aí Mas assim, aqui é a primeira vez Agora na competição em si, não competiu não Tem uns aqui que já faz 10 anos que não competem nada aqui na cidade Inclusive a última prova que foi feita no nosso município aqui já faz 15 anos A prova, ela está com a tecnologia de chip descartável Nós trabalhamos tanto com o chip tradicional E também agora estamos com o chip descartável Que é nesse exemplo aqui, ó, você pode estar vendo, tá? Já temos o chip descartável Que evita também que o atleta, já cansado do final da prova Tem que retirar o chip, tem que fazer a devolução Evita da parte do organizador também, tem que fazer o controle da devolução Então assim, agrega sempre o cuidado ao atleta Inclusive no ano que vem nós temos programado já duas provas De 5KM e 10KM Que é para elevar o esporte da cidade Bem, na nossa primeira maratona ecológica de Rio Grande da Sé Aqui de 10KM, no primeiro lugar o Carlos Sérgio Capiotto Categoria 35 e... de 35 a 44 Tem Guilherme Andreato, de 18 a 24 E João Pires Lins O primeiro lugar aqui da categoria feminina aqui É Marluce Vieira Filha, na categoria 36 a 45 Maria Cristina Richer, de 36 a 45 E Nathalie D. Almeida Luna